Agora pergunta, tem professora, professora aqui? Tem. Gente, não é que, assim, não pode colocar a carga do mundo nas costas de professores e professoras. Mas que a gente faz a diferença, não é não, Tita Reis? A gente faz. E aí eu vou contar uma história que é fundamental, professores e professoras. Jennifer, uma menina de 11 anos, e a mãe dela pegou um garfo, armou o cabelo dela e fez um black power incrível. E não feliz, ó, meu filho, ele tira minha concentração, mas tudo bem. Aí pegou um cravo e colocou no cabelo da Jennifer. Chegou lá na escola, gente, alguns meninos equivocados, falou que o cabelo da Jennifer era ruim. Pergunta, alguém aqui já viu cabelo falar mal de alguém? Então, cabelo ruim não existe. Gente, pergunta, alguém aqui já viu cabelo falar mal de alguém? Quando você escuta professores e professoras falando isso, cara, a esperança tá aqui, ó. Cabelo não existe, cabelo ruim. Ou é cabelo crespo, liso, cacheado, o que mais? Ondulado. Ondulado. Descolorido. Descabelado. Sem. Ah, não se empolga que eu já tive meu black power também. Dava um rolê. E aí, gente, eu fiz uma música em homenagem à Jennifer. E pra minha surpresa foi utilizada em algumas escolas essa canção. Até pra menina preta ou as meninas de cabelo crespo serem respeitadas. E precisam. Não vamos falar, ah, é só cabelo. Não, 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 não. É cabelo. E foi essa música num dos nossos primeiros encontros musicais lá no Largo do Rosário, na igreja, né? Um musical chamado Sagrado. Eu não conhecia, eu vi todo mundo cantando, as meninas, as mães. Eu falei, meu, que maravilha. Fiquei apaixonada. O meu cabelo é pichain. Meu black power fica assim. Maravilhoso. E quer saber, eu sou muito, muito feliz. Ele brilha com o sol. O meu cabelo faz um caracol. E ele é belo em Paris, na casa, São Luís e Maceió. Le, 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 le Essa vez eu sou muito, muito feliz Ele brilha como o sol O meu cabelo faz um caracol E ele é belo em Paris, Daca, São Luís e Maceió Le, 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 oh Oh, 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 oh Le, 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 oh Oh, 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 oh Brown-skinned girls, stay home and mine, baby Brown-skinned girls, stay home and mine, baby O meu cabelo é pichain Vamos, Tita Meu branco power fica assim Maravilhinho E quer saber, eu sou muito, muito feliz Ele brilha como o sol O meu cabelo faz um caracol E ele é belo em Paris, Daca, São Luís e Maceió Le, 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 oh Oh, 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 oh Le, 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 oh Oi, Ivi, eu quero cantar também Me ajude a cantar Obrigado, gente Meu branco power fica assim E quer saber, eu sou muito, muito feliz Ele brilha como o sol O meu cabelo faz um caracol E ele é belo em Paris, Daca, São Luís e Maceió Le, 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 oh Música Neguinha, sim. Neguinha, sim. Valeu, gente! Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada! E vamos esperançar! Juntos a gente pode mais! Tita Reis, Renato Gama, Audrey Heloise, Ronaldo Gama. E eu, Izzy. Izzy Gordon! Tita Reis, Renato Gama. 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 Obrigado.